Nobre missão foi a sua Quando seus filhos criastes Que linda história passou Eu onze filhos deixastes O trabalho foi seu nome Nas barreiras não continha Enfrentou dificuldades Nunca teve vaidade Minha mãe, minha rainha Filha pura do sertão Com a proteção do divino Se casou com o pai João E veio o filho exaltino Pra trazer mais alegria E coroar nossa casa Adelino e Adelina E depois a Arzelina Que logo bateram as asas Nossa família crescia Chegando o Paulo e o Pedro Com fé na Virgem Maria Prosseguiram sem ter medo O mais velho se casou Foi seguir a sua vida Mas o Silvio e Maria Com esperança Nasciam pra alegrar Mamãe querida Minha mãe mesmo cansada Teve um milagre outra vez Pra o nosso leito enfeitar Veio a igua e a Inês E para o lar completar Nasceu também Juventino Para alcançar sua glória Para alcançar sua glória Lua, sua vitória Estava escrito seu destino Saudade da mãe Amélia Que um dia nos deixou Nas onze vidas perfeitas Sua semente ficou Hoje só resta a saudade Dos bons tempos que passou Oh, 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 oh